Fala galera, beleza? Ai, 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 que bom. Vídeo de hoje, Solar Smash. Tava de boa eu, no meu Twitter, suavinho? Ah, do nada chegou isso aqui pra mim. Ted, olha como explodiu o sol no Solar Smash. Eu falei... Exatamente, não falei nada. Você acha que eu vou ficar falando sozinho? Claro que não, mano. Só saí da cadeira, fiz essa voltinha, sentei de novo e falei... Ok, mano, vou gravar. Ele explicou aqui. Eu não sei se eu faço isso agora, logo de início, ou a gente vê algumas coisas novas do Solar Smash. É, vou segurar a audiência pro final. Senta o dedo nesse like, guys. Depois a gente vê o tutorial dele, mano. A questão agora é a seguinte. Solar Smash atualizou e lançaram algumas coisas novas que a gente vai descobrir agora, mano. Como, por exemplo, sistema solar. Vamos ver. Sistema solar, uau! A gente pode controlar, tipo, todos os planetas. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, velho. Olha o tamanho do sol perto dos planetas. Eu sei, eu já tinha aprendido isso, mano, na escola. Mas é que vendo assim, realmente é muito absurdo. Aqui é a Terra, né? Olha a terrinha girando. Tem como dar zoom, mano? Isso não é zoom, né? Não. Caralho, o que é isso? O barulho é esse? Ah, o Sol explodiu? Pera aí que tá saindo na minha caixa de som, mano. Calma. O Sol explodiu? Por que o Sol fez isso, mano? Você é burro, Sol. Vai ficar explodindo sozinho, mano? O negócio é jogar um planeta em você assim, ó. Nem fez cócegas, mano. Então vamos jogar a terrinha aqui, ó. Ó, isso daqui é como se fosse uma bolinha de golfe, mano. Bolinha de golfe. Vai, Terra! E vai errar ainda. O que é isso? Que planeta é esse, mano? Nossa, esse tipo é o mais afastado de todos. Eu não decorei todos, não sei qual que é a ordem deles. Pera aí, mano. Uau! Meu Deus. Ele pegou o planeta de tabela aqui que nem tava na história, mano. Para de ir pra lá, mano. Vixe, a gravidade vai levar ele pra sempre. Enquanto isso, a gente tá onde? Puta, tá lá. A gente tá em outra galáxia já, mano. Sem querer. Eu peço desculpas, velho. Eu peço desculpas aí, tipo... Ai, Deus não deveria me dar todo esse poder assim. É que eu sou muito amigo dele. Ele fala... Ted, vai lá, cara. Vai brincando lá com os planetas. Depois você me devolve o controle. Eu falo, beleza. Mas aí, já destruí três, quatro e a Terra tá perdida. Ô, achei interessante, mano. Deixa eu reiniciar aqui. Puta, eu de verdade queria dar zoom, mano. Olha esse planetinho aqui, mano. Pertinho do Sol. Ah, esse daqui já vai tomar... Ó, é sinuca? Olha, mano, é sinuca isso aqui. Ele criou, tipo, uma linha pra mim, mano. Pra saber onde que ele vai. Então, beleza. Vou jogar esse planeta aqui e ele vai sair girando. Igual um louco. Mais rápido. Eita, tá dando lag. A Terra parece que ela tá fazendo, tipo, uma girada meio estranha. Tá vendo que ela tá meio zigue-zague assim, mano? Será que a gravidade de um planeta tá interferindo um pouco na rotação dela? E na translação? Sei lá o que eu tô falando. Só falei qualquer coisa. Ok? Pare! Vamos ver. Se parar e botar a Terra pra girar assim... O que que acontece? Acho que vai dar ruim, mano. Porque ela vai vir e depois nunca mais vai voltar, ó. Ó, ó lá ela, ó. Tadinha. Ela não roda, tipo, de forma circular. Ela vai embora. Ah, e você, vagabundinho? Caralho, que gratuito que eu tô, mano. Desculpa, planetinha, te chamar de vagabundinho. Ah, tá. Eu preciso só soltar isso aqui, ó. Pra continuar tendo esse controle total e jogando ele pro Sol. 3, 2, 1 e... Só isso? Ó, Saturno. Saturno, vem cá, Saturno. Vem aqui, vem aqui. Vem, 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 vem. Paradinho. Paradinho, paradinho. Falou! Paradinho! Acho que não dá, né? Tipo, o Sol, ele não deixa. O Sol fala, vem, vem, vem. Você aqui também. Quietinho. Sem ir pro Sol, hein? Sem ir pro Sol. Ele é lindo, mas não precisa ir, mano. Para, quietinho. Eita, mano. A gente vai ver uma colisão aqui agora. Olha, olha, olha. Como se fosse, tipo, o Agario. Pera, deixa ele parado e... Plim! Olha, velho. Cortou até o anelzinho. Será que dá pra gente raspar o anelzinho aqui também? Um pouco? Ai, queimei o anelzinho. Puts. Jesus, quase queimei o planeta inteiro, mano. E se eu queimar, tipo, metade do planeta só? Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Caralho, era só pra comer um pouquinho, mano. Isso é foda, hein, Sol. Vai embora. Caralho, virou um meteoro. Ai, guys. Agora ficou tudo escurinho. Beleza, legal esse modo de jogo. É tipo um sandbox, assim, mundo aberto que você pode brincar com a galáxia. Agora, vamos ver, mano, o que que lançou de novo no planeta, talvez? Eu não lembro qual que é o modo que a gente jogava. Beleza, então, temos aqui a Terra com 7 bilhões de habitantes. Quase 8 bilhões. E aqui são os novos... As novas ferramentas que a gente tem pra destruir, tá ligado? Mas e as outras? Ué, o cara tirou as outras, mano. Só deixou essa... Ah, tem categorias diferentes. Ou não também, porque tá tudo igual, mano. Tá tudo igual. Olha, você só separou em coisa. Vamos jogar um monte de meteoro, mano. Igual o filme que eu assisti. Green... Como que chama? Green Wild? Green Hill? Green Hill. Acho que é Green Hill. Ó, ó, ó. Puta, foi desse jeito aqui, ó. Aí os caras foram pra um bunker. Na hora que... Ah, eu não vou... Ah, não vou. Eu não vou dar spoiler do filme. Toma! Toma, toma! Mano, eu pensei que realmente teria novas ferramentas, mano. Pra gente destruir, velho. Mas aparentemente não. Isso é o quê? Ah, tá. Pra tirar o menu. Isso aqui é para... Que... Ah! Caralho, a gente consegue controlar agora, tipo... Eu não sei, na verdade. Deixa eu entender, depois eu explico. Uau! Que, mano? Só dá pra fazer isso com um buraco negro? Vamos ver se a gente consegue fazer isso com outra coisa. Sei lá, com... Com isso aqui. Aí bota a mira. Muda. E... Ah, tá. É simplesmente só uma mira. Mas... Precisa. Deixa eu voltar pro menu. Vamos ver se não tem mais alguma coisa. Porque antes não tinha esses menus aqui, ó. Conquistas. Tem nada. Voltei. Tava comendo. Quer? Lambe, lambe, lambe. Enfim. Fui pesquisar também se tinha alguma coisa nova pra fazer, mano. Aparentemente não. E não dá pra gente explorar tanto. Pelo menos agora. Porque eu tenho pó de pá pra ir. É... Tem que sair já já, mano. Daqui uns 20 minutos. Então vamos... Vamos explodir o sol? Vamos, mano. Chega de sol. Chega. 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 Muita luz na cara. Vamos ver como é que a gente faz pra destruir. O cara achou no TikTok isso aqui, mano. Olha lá. Ele falou, ó. Só descobri agora que dá pra explodir o sol. Primeiro. Deixa eu prestar atenção. De novo. Eu desliguei o som na caixa. Tá. Primeiro ele mexe em alguma coisa aqui, mano. O que que é isso? Qual que é a opção que ele abre? Tá. Ele abre as opções. Cinco. Cinco meteoros por segundo. Será que é isso, mano? Sei lá. Aí depois ele pega o laser e joga ela no sol. Tá bom. Tá bom. O vídeo tá acabando aqui. Então logo depois disso já deve explodir. Então vambora, solzinho. Bom. Primeiro ele abriu aqui. E depois ele escolher alguma opção, mano. Cadê tipo a engrenagenzinha que aparece lá? Deixa eu ver. Aqui. Daí. Eu quero cinco. Peraí. Cinco. Sol. Aqui o sol. Ha, ha, ha. Três, dois, um. Para de virar a terra. Já sei. Melhor pausar, né? Três, dois, um. Bora. Mas aí se eu pausar, eu acho que não acontece nada. Sete bilhões de pessoas morrem. Mano, mas é sério isso? Se destruir o sol, a terra sofre. Não, tipo, calma. Eu sei que a gente morreria, né? Depois que o sol destrói, mas eu não sabia que a terra também era destruída, mano. Seria destruída. Caralho, terra. Nossa, que fraca, mano. Fraquinha, mó longe. Mas será que é só a terra também? Vamos ver a lua. Aqui a gente destrói o sol. Mas olha, a gente sente um pouco de esperança de que tudo vai ficar bem de novo, né? A lua vai sobreviver. Vai, lua. Vai, lua. Não dá, mano. Caralho, caralho. Pena que, tipo, não dá para tirar o zoom, tá ligado? E ver como seria. O raiozinho vermelho mata o sol também? Não, é só esse aqui. Última vez, sol. Só para eu poder ir embora. Calminho. Beleza. Galera, e essa foi a destruição do sol. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. O vídeo ficou curto, mas é porque só tinha isso para mostrar mesmo. Tchau.